Olá pessoal, vamos continuando fase 4-3 Opa, que buracão hein Então, pula, pula, pula E continuamos pulando Opa Boa, agora O pior que foi bem no finalzinho da fase Mas como pode ver aqui Não, é fácil não Minha Noto realmente exagerou Nessa fase aí Mas também é o que torna mais divertido Você é bom em Mario se você consegue fechar O The Lost Levels Isso, boa Então é isso pessoal Nos vemos agora no Castelo do Mundo 4 Até mais Tchau 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 Tchau